A gente pode começar até diferenciando o que é a aplicação da toxina butonímica do preenchimento e se esses dois procedimentos são usados na mesma seringa. Assim, não, não são, certo? São duas coisas, são coisas muito frequentemente perguntadas, foi ótima a sua pergunta. O preenchimento, como o nome está dizendo, ele conta com volume. O Botox, ele não conta com volume. Eu vou até mostrar aqui o frasco, que é interessante para você ver, que ele não tem volume. Olha só, Babi. Se você puder fechar aqui, mostrar esse frasco um pouquinho mais de perto, você vê... Você não vê o líquido aí dentro, mas... Quer que eu chegue um pouquinho mais, Ralf, perto para ti? Você fecha aí mais o zoom. Você não vê... Você não vê líquido aqui dentro. Você balança, ele não mexe nada. Você vira de cabeça para baixo. Olha, nada se move aqui. Mas não é ilusão de óptica. Existe um líquido aí dentro. Como está esse líquido aí? Na verdade, eu só acredito que existe um líquido aqui dentro, porque funciona. Porque funciona. Tá? Mas, para eu poder aplicar, eu injeto soro fisiológico aqui dentro, diluo, misturo, certo? Então, aquela mínima quantidade de líquido que está impregnada na parede do frasco é que vai se misturar o soro fisiológico e aí sim eu posso fazer a injeção. Porque o botox puro não é possível ser aplicado. Toxina, nome correto, toxina botulínica. Puro, você não consegue aplicar, você não consegue nem aspirar. E esse soro fisiológico que foi diluído, ele vai ser rapidamente absorvido pelo corpo. Então, em poucas horas, ele vai embora. O que fica é só aquela mínima quantidade de toxina botulínica que vai agir na musculatura fazendo a paralisação. Então, o botox não tem volume, ele não tem substância para preenchimento. Somente paralisação. Somente paralisação. Então, ao contrário do preenchimento, que ele é feito geralmente, existem outros produtos, mas o mais comum é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem volume. Ele é um ácido, é uma proteína, tá certo? Que existe já naturalmente no corpo e que você vai reforçar a quantidade dele aumentando. Então, se você tem pequenas depressões, algumas vezes até algumas rugas que já são fundas, bem marcadas na pele, esse preenchimento, ele vai preencher aquela área sob a pele, minimizando a marca, certo? Então, o preenchimento, ele age na consequência, que é a depressão, que é a marca. O botox, ele age na causa, que é a contração do músculo. Quando você contrai o músculo, geralmente os músculos da face, a pele que está sobre esse músculo, ela cria uma depressão. E aquilo ali é a ruga. Se essa depressão não está em um estado muito avançado ainda, paralisando a musculatura, que é a... cuja contração é a causa da ruga, você resolve completamente o problema. Se você está em um estado muito avançado, em que aquela ruga, mesmo que você paralise, ela ainda vai continuar marcando a pele, você usa juntamente com o botox o preenchimento. Mas são duas finalidades totalmente diferentes. Música 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 Música